Leão, horóscopo do dia para o signo de Leão, Leão Lino, meu ser de luz. Você se sente com mais capacidade de sonhar graças ao encontro delicado entre a Lua e Netuno, mas a conjunção de Marte com Urano, que se encontra em Touro, desaconselha qualquer atividade arriscada, por isso prefira se divertir em casa mesmo, ao lado de familiares. Caso reúna parentes na sua residência, tome todos os cuidados em relação ao que vem acontecendo no mundo. A dica é, use máscara ao mesmo tempo, o seu jogo de cintura para evitar assuntos polêmicos que possam causar discussões com familiares ou até mesmo na vida profissional. Vem comigo agora. Vênus, a fada sensata sem defeitos, manda uma força para o lado amoroso. Atenção, estará tudo bem, tudo quentinho, entre quatro paredes na conquista. O seu charme deve reinar, meu ser de luz. Vem comigo agora, escuta isso. E para você, meu ser de luz iluminado, o amor, a compatibilidade amorosa é com escorpião, com aquário, com peixes e com ares. Leonino, Leonina, meu cristalzinho, meu ser de luz. Vou te falar uma situação agora que com certeza você vai se identificar. Você faz mais pelos outros que os outros fazem por você. Estou correto? Geralmente você se entrega de coração a tudo, ajuda as pessoas, é uma pessoa muito humanitária, mas no final não recebe nem 50% em troca. O pior, as pessoas não falam nem obrigado para você. Sabe o que é isso? São travas na sua vida. São travas que fazem você fazer muito e receber pouco. No amor, quando você acha, encontrou aquela pessoa que vai te fazer feliz, aquele beijo gostoso, aquele amor entre quatro paredes que te faz muito satisfeita na hora H, mas a pessoa do nada vai embora. Meu ser de luz, são travas na vida da gente. Você, Leonina, se entrega em tudo que faz, você faz o melhor em tudo que faz, seja no amor, no trabalho, na vida pessoal. Mas parece que profissionalmente não vai para frente, não consegue evoluir. Todo mundo evolui menos você, você só vê as pessoas ao seu redor prosperando, mas você não prospera. Meu ser de luz, seu mapa astral vai te ajudar, a astrologia te ajuda, eu posso te ajudar. Apenas R$29,90, boleto ou cartão, tenha seu mapa astral interpretado de ponta a ponta, você vai se conhecer melhor. Leolina, o que eu te falei fez sentido? O meu WhatsApp aparecendo na tela ou na descrição, vem falar comigo. Boleto ou cartão R$29,90. Meu ser de luz, que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família, tá bom? Fale para você mesmo, eu escolho ser feliz, eu escolho ser feliz, eu escolho ser feliz. Gratidão sempre, Leonino, meu ser de luz. E aí Para, 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 para tudo você gostou, clique no sininho. Se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome. Siga o nome no YouTube também, no Facebook, eu sou o Maicon. Aquele beijo de abençoado. E eu fui! E aí E aí E aí Se inscreva no canal.